A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebit, afirmou que o governo federal vai liberar o saque de recursos do FGTS em virtude da situação de calamidade decretada nos seis municípios paulistas mais atingidos pelas chuvas no final de semana. Abre aspas. Essas famílias desabrigadas têm direito a levantamento de FGTS, basta que sejam moradores das regiões que foram afetadas, disse a ministra Tebit. Fecha aspas. E o cientista político Humberto Dantas reflete hoje sobre as responsabilidades diante das tragédias, como o que aconteceu no litoral norte de São Paulo. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, eu tenho a sensação de que todo ano existe ali uma roleta em cima de alguma mesa, em algum lugar do universo, em que a gente sorteia onde vai ser a próxima tragédia no Brasil. Isso é lamentável, isso é triste, isso é horroroso, isso ceifa vidas, isso dizima sonhos, isso acaba com a realidade das pessoas. E a pergunta que sempre fica é, quem é o responsável por tudo isso que acontece? Tudo bem, Ana, a gente tem que considerar que quando chove em 48 horas, o equivalente a 600 milímetros, a gente começa a se preocupar e dizer, isso não é normal, isso é absolutamente fora de todos os padrões vistos e etc, etc, etc. E aí as pessoas vão se ancorar em respostas mais ou menos científicas, mais ou menos divinas e etc, etc, etc. A verdade é que nesse caso a ciência sempre consegue dar uma resposta. Ah, acumulou daqui, ventou dali, segurou a colar e etc, e as coisas são explicadas. Explicadas são, a gente precisa ver, Ana, e a gente precisa começar a trabalhar na nossa cabeça, a ideia do quanto que é explicado pode ser prevenido. E esse talvez seja um dos grandes pontos. Agora, desde que todos nós somos crianças, que a gente sabe que alguma coisa muito errada em relação à chuva vai acontecer. Ou em Minas, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, e às vezes também no Espírito Santo. A região sudeste brasileira sabe que no começo do ano alguma coisa muito estranha vai acontecer. E agora, aconteceu no litoral norte de São Paulo, nas praias ali entre Bertioga e São Sebastião, predominantemente nas praias de São Sebastião, também aconteceram coisas de Ubatuba, em Caraguatatuba, enfim, aconteceram de novo as tais tragédias que a gente sabe que irão acontecer. Bom, pelo menos desta vez parece que não há conflito, não há conflito de nenhuma natureza em termos políticos. Governador de São Paulo se mostrou desde um instante zero extremamente solícito e presente. O presidente da república se mostrou solícito e presente. E a gente espera que estas autoridades, dotadas do poder que têm e da capacidade simbólica que possuem, consigam trazer um mínimo, um mínimo de bem-estar para todas essas famílias, obviamente também incluindo aqui os prefeitos das cidades mais atingidas. É isso, Ana. Não há outra palavra para definir. É uma catástrofe. Precisamos observar sempre com atenção. Avança, democracia. Avança.